Pessoal, a sexta edição do Lidere, um dos maiores eventos corporativos do sul do país, continua aqui em Londrina, viu? A programação conta com 40 palestrantes. Tem vários debates, gestão, inovação, liderança e empreendedorismo. O Econtro é voltado para empresários, lideranças e gestores de todo o Estado. A nossa equipe está acompanhando esse evento, que claro, tem apoio da RIC TV e da Jovem Pan News. É no palco 360 graus que o conhecimento é compartilhado. O Lidere é um dos principais eventos corporativos do sul do país. São mais de 1.100 participantes inscritos para dois dias de palestras. O encontro reúne empresários, lideranças e gestores de empresas de Londrina e da região. É o segundo evento presencial que eu participo. Os anos anteriores acompanhei online, mas essa interação é maravilhosa, né? A gente sair do nosso ambiente de trabalho, dar essa pausa, porque a gente sai daqui realmente com muitas ideias, animados, né? Com perspectiva aí do que nos aguarda, né? No futuro e maravilhoso. O evento é realizado pela Associação Comercial Industrial de Londrina. Em 2022, chegou a sexta edição, a primeira 100% presencial, após dois anos de restrições impostas pela pandemia da Covid-19. Os 40 palestrantes têm debatido sobre gestão, liderança, inovação e empreendedorismo. Comentarista da Rádio Jovem Pan, o jornalista Augusto Nunes, foi um dos convidados e refletiu sobre o cenário político e econômico do país. Lidere também tem soluções para os empreendedores. São 22 expositores que trazem novidades e oportunidades relacionadas aos temas discutidos aqui no evento. Para todos que estão em transição de carreira, construção de carreira, aqueles que desejam empreender, criar os seus próprios negócios, pessoas que precisam se reciclar e receber informação de altíssimo conteúdo. Para essas pessoas acontece a sexta edição do Lidere, que está extraordinária. Além de ideias, as pessoas saem do Lidere com novos contatos e até negócios. Hoje o networking te ajuda a resolver também vários problemas que às vezes a gente está tendo na empresa, alguma coisa que a gente precisa melhorar e a gente quebra várias etapas, simplesmente numa conversa agora, igual agora no final, conversando com outros empresários e quebrando várias dúvidas que a gente demoraria, talvez meses ou anos, para resolver. É, o networking é você sentar ali para poder conversar no tete a tete com as pessoas, essa troca, né? De repente você tem empresas completamente diferentes, mas em um momento uma pode ajudar a outra, uma pode ser prestadora de serviço para a outra. Então é importante reunir esse povo, são pessoas inteligentes, pensadores de todo o Brasil que vêm para cá para poder discutir melhorias para a nossa cidade, a atração de novos investimentos. É um evento organizado pela CIL que tem apoio da RIC TV e da Rádio Jovem Pan News. 1.040, recadinho e já volto. 1.040, recadinho e já volto.